Música Salve galerinha do Youtube, vamos continuar aqui mexendo com o MSX, o nosso emulador Deixa eu ligar ele aqui, a gente vai estar fazendo alguns gráficos, mostrando algumas funções E aos pouquinhos a gente vai pegando as mães, ok? Seguei aqui, vou dar um CLS para limpar a tela A gente vai ver a screen, a screen é a nossa tela principal, né? Por padrão ela vem no modo 0, que é o modo para texto O modo 0 ele mantém o texto bem juntinho, né? Deixa eu mostrar aqui como é que ele é Colocar o print, escrever casa, já é joia, é o padrão que a gente costuma usar Se eu colocar a screen 1, o texto fica mais separado, né? Dá para ver que já está separado, ó Pouca coisa, mas já faz diferença Só que assim ele fica... ele ocupa muito espaço Já é um problema Ok, mas quem quiser deixar nesse modo, né? Eu vou colocar de volta aqui no modo 0 Escrita E a gente vai testar um novo modo aqui, que é a screen 2 Eu tenho que registrar ela, né? Screen 2 Dá um list aqui Beleza, essa screen 2 é para o modo gráfico A gente vai poder fazer alguns desenhos, né? Vou utilizar aqui um círculo, por exemplo, para a gente testar Vou colocar aqui na linha 20 Os primeiros parâmetros são a posição X e a posição Y do nosso círculo Onde ele vai ficar, né? Na tela Aqui é o tamanho dele Que é o raio E outros parâmetros aí Ok, tem a cor, tem tudo Vou fazer um teste para ver Ah sim, tem um problema Se eu não criar um laço O programa vai executar e vai fechar Vai aparecer bem rapidinho, né? Não vai dar para ver Para a gente poder ver o desenho A gente tem que criar um laço aqui Eu vou criar um com o Goto Vou pedir para ele Se manter na mesma posição que ele foi criado, né? 400 ali E vamos testar para ver Joia, joia Está aí o nosso círculo Bacana Só para testar mesmo Para poder a gente sair do laço Eu utilizo o CTRL Mais Page Up Aí ele sai do laço Ok Vamos continuar desenhando aqui Utilizando linhas primitivas Vamos criar uma linha Line Coloca a posição X A posição Y, né? Colocar aqui 10 por 10 Vai ficar bem no cantinho E os próximos parâmetros Separado pelo sinal de menos Vai ser a posição X Mais o seu comprimento A posição Y Mais a sua altura Ok? Nesse caso aqui é uma linha Ele vai só desenhar em diagonal Aqui eu escolho a cor Né? Sisteminha do Basic ali E vamos testar A nossa margem Colocar aqui 20 Ele vai subscrever o nosso círculo Belezinha Desenhou aí a nossa reta Que não está muito reta E agora a gente vai colocar um parâmetro na nossa linha Vai ser o B E Box Né? Então ele vai fazer um Box pra gente Belezinha? Limpar aqui Tem mais um parâmetro Que é o F, né? Box Full Preenchido A gente já fez esses desenhos primitivos aqui no Basic Né? No QBasic Tem um tutorial aí Eu já mostrei pro pessoal Praticamente a mesma coisa Ok? Bom Agora a gente vai utilizar esse recurso E vamos fazer um desenho Vou desenhar uma navezinha aqui Vou usar o Pint pra Especificar Vamos utilizar apenas 3 Box A base A altura E a ponta ali Belezinha? Como eles vão estar preenchidos Que eu preenchei na cor preta Ok? Só ajustar os tamanhos aí Que fica legal Então vamos lá Vamos fazer isso no código Uma vez que vocês mostrou um recurso aqui Que é o New A gente pode apagar o código inteiro, né? Se você estiver fazendo testes aí Como a gente pode estar vendo aí O código foi apagado Ok? O CLS aqui Vamos Redigitar aí Tem que digitar tudo aqui, né? Screen 2 Na linha 20 Vou criar duas variáveis Pra controlar o nosso Box A nossa nave, né? Vai ser o Player Vou chamar de PX Que é a posição X dela Começando ali com 80 E a posição Y Começando com 180 Vai ficar no meio lá embaixo Vou pular umas linhas que eu vou usar mais tarde E aqui a gente vai fazer os desenhos, né? Line A posição X A posição Y O Player X Player Y Aqui a gente coloca o Player X Mais o seu comprimento Vou colocar um tamanho de 20 Player Y Mais a sua altura Vou colocar aqui com 10 Vai estar ali na cor preta Um box preenchido, né? Vamos pra linha de baixo Linha 70 A gente vai fazer a outra parte da nossa nave Posição X mais 4 Posição Y menos 4 Ou seja, ele vai desenhar Pra cima O eixo Y é invertido Posição X mais 16 Que é o tamanho Posição Y mais 10 Que é a altura Ok? É o mesmo desenho que eu fiz no Paint ali É na cor preta Box preenchido Vamos pra próxima Aqui na linha 80 Line Posição X mais 8 Posição Y menos 7 Posição X mais 12 Posição Y mais 10 Box preenchido E vamos manter o programa rodando com o Goto, né? Vai ficar preso ali na linha 400 Vou limpar aqui Vê o código inteiro Colou uma linha nesse porquê Beleza Tá aí a nossa nave Posicionada ali embaixo Não tá bem no meio, né? Tá bom Seja a joia, vamos dar um list aqui Agora a gente vai controlar ela, né? Então Vamos utilizar aquelas linhas que eu deixei reservada 30 A gente vai utilizar a instrução Stick Que ela verifica as setas do teclado A gente coloca o parâmetro ali 0 Depois eu vou pesquisar Depois eu vou pesquisar porquê Aqui embaixo Se caso o K Nos retornar o valor 3 Quer dizer que eu pressionei pra direita Então eu quero que o meu personagem, né? Meu player se movimente pra direita PX igual a PX Mais 10 Fazer a mesma coisa aqui pra esquerda E caso ele retornar o valor 7 Tem uma tabelinha Depois eu vou mostrar Pressionou 7 Ele tá vindo pra esquerda Então é PX Igual a PX Menos 10 Ok? Ao contrário Jóia, jóia Coloquei ali na linha 45 Vê o código inteiro aqui Eu tenho que mandar o Goto Aqui pra linha 30, né? Pra ele poder tá verificando Se alguma tecla Foi pressionada As linhas de baixo Todas vão ficar sendo repetidas Ok? Vamos testar pra ver Jóia, jóia Só que tá borrando, né? A gente tem que apagar Que nem a gente fez no Arduino No C Só que esse método Não dá muito certo aqui com o MSX Porque o processador dele é um pouco lento, né? Então a gente vai ter que utilizar outros métodos aí Utilizar aqui o CLS Na linha 80 E ele vai ficar sendo apagado o tempo todo Só que vai ficar piscando, né? Ficou pior do que eu pensava Belezinha? A gente vai fazer um método melhor No próximo tutorial Por enquanto aqui é só Um básico, né? Deixa eu Tentar uma outra coisa aqui Dar um List Ao invés de eu Mandar o CLS o tempo todo Eu vou mandar somente Quando eu pressionar uma tecla Mas vai ficar ruim assim mesmo A gente vai trabalhar com Sprites Com Sprites É bem melhor Ok? Deixa eu apagar a linha 80 aqui CLS Já é joia Vamos testar Bacaninha Melhorou um pouquinho Tá horroroso É isso aí Espero que o pessoal tenha gostado Até o próximo tutorial aí Pra gente aprender mais coisas Assim, se você fechar Você vai perder o seu programa, né? Eu vou mostrar como salvar A gente vem aqui no arquivo Quem não conhece ainda Vimos aqui em salvar status da CPU Aqui você se dá um nome pro seu arquivo Vou colocar aqui MSX aula 1 Não é bem aula, né? A gente tá brincando, né? Beleza? Salva o seu arquivo aí Beleza, agora pode fechar Ok? Vou até abrir de novo aqui Pegar o arquivo Carregar status da CPU Na verdade Na verdade você não tá salvando o código Você tá salvando uma imagem Da posição em que o jogo tá Tem até uma foto ali, né? Mas funciona do mesmo jeito Ok? É isso aí Espero que o pessoal tenha gostado Quem gostou dá um like Inscreva-se aí no canal Beleza? Enrugue aí pra quem gosta de MSX Quem gosta de programação Valeu, galera Falou Inscreva-se Inscreva-se Transcrição e Legendas Pedro Negri